Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Daniel Ceribelli e hoje eu quero conversar com vocês sobre o Diário dos Sonhos. É algo simples, mas é muito importante. Faz com que a gente lembre mais dos nossos sonhos, que haja uma ordem cronológica, que possamos entender a nós mesmos através dessas páginas, dessa escrita ao longo do tempo. Eu tenho um Diário dos Sonhos desde 10 de julho de 2017. Ele está aqui, é esse aqui. Está com essa capa porque ele vai se transformar num livro, um livro que eu estou escrevendo, é um livro ilustrado. E eu coloquei essa capa aqui, não é a capa oficial, mas é só para já entrar no clima da escrita. Eu já escrevi bastante coisa e vou continuar escrevendo. Quando o livro estiver pronto, é revisar. Vou conversar com vocês antes, mostrar as ilustrações, dar um spoilerzinho, né? Mas deixa isso para depois. No início, lá em 2017, quando eu comecei a estudar sobre sonhos lúcidos e tudo mais, eu tinha, assim, pouquíssimos sonhos. Eu praticamente não tinha sonhos. De 2017 para trás, se eu sonhei duas vezes no ano que eu me lembre, claro, a gente sonha todo dia, na imagem do dia a dia, mas que eu me lembrasse tinha sido uns dois por ano, antes de 2017. Para vocês verem, quando eu comecei a saturar minha mente com o estudo do sono, do sonho lúcido, da projeção astral, eu comecei a sonhar mais. Eu comecei a ter um sonho por semana. Foi bem interessante, não tinha sonho nenhum, fazia muito tempo praticamente. Então, começando aí o estudo, saturei o meu cérebro, saturei a minha consciência de que eu queria sonhar, de que eu queria ter uma experiência, de que eu queria participar desse universo onírico, pelo menos de forma lúcida, ou pelo menos, no mínimo, lembrar, né? Lúcido ou não. E eu comecei a ter sonhos, porém, eles escapavam muito fácil, sabe? Todo mundo é assim, você acorda de manhã, nossa, lembrei de um sonho, que interessante. 20 minutos depois, esquece tudo, né? E o sonho, ele... o sonho convencional, não vou falar de sonho lúcido aqui, e nem de projeção astral, mas o sonho convencional, aquele que são imagens do dia a dia, coisas do seu subconsciente, histórias suas que estão ali muito profundas, mas que vêm à tona no sonho, medos, desejos, tudo isso, o subconsciente, tudo que você, né? O seu lixo, as suas potências, tudo tá ali no subconsciente. E algumas coisas estão muito profundas, elas vêm à tona no sonho. Então, isso é importante, é importante se ligar nisso, porque com o diário dos sonhos, você consegue pescar e guardar essas coisas do subconsciente. E isso é muito importante, porque faz com que você cresça. E você cresce olhando pra si mesmo, olhando os próprios defeitos, os próprios acertos, meditando sobre isso. Então, eu acho que pra mim, é uma importância prática, né? Por que estudar isso? Por que fazer um diário dos sonhos? Por curiosidade, por estudo, também por essas duas coisas. Mas também por autoconhecimento, que eu acho que é uma das maiores utilidades do sonho em geral. É o autoconhecimento. Então, a partir de 2017, 10 de julho, precisamente, eu comecei a escrever os sonhos. E aí, eu percebi que eles não iam mais embora com facilidade. Digamos que eu acordasse de manhã, lembrei do sonho, e eu escrevia, logo que eu acordava, rapidamente eu já escrevia o sonho. Assim, acordei 3 horas da manhã, nossa, eu lembrei do sonho. Pegava o caderno, sabe? Tem cada garrancho aqui, de 3 horas da manhã que eu acordei, de 4 horas da manhã. Que eu colocava a luz no celular e escrevia o sonho inteiro. Às vezes, 2, 3 páginas. Era... Perdão. Era difícil, mas muito gratificante. E aí, no outro dia, eu lia, né? De manhã, eu lia tudo e pegava várias informações. E isso, como eu disse, o cérebro vai se acostumando, vai se saturando e vai querendo cada vez mais, cada vez mais uma aventura. Vira uma verdadeira aventura, uma verdadeira odisseia. Sabe? O seu caderno dos sonhos é espetacular, porque ele mostra quem você é. Mostra o seu universo psíquico, o que você está pensando, os seus desejos, as suas potências interiores, né? E você vai vendo tudo isso. Nossa, eu preciso melhorar aqui. Ainda não melhorei nesse ponto, achei que já tinha melhorado. Nossa, passei por essa situação, agi dessa forma. E aí você vai se autolapidando. Isso que é mais incrível. E também rola muita premonição nos sonhos, sabe? Você sonha alguma coisa que não aconteceu, mas que ainda vai acontecer a premonição. Isso rola bastante também, independente da pessoa acreditar ou não nessas coisas. Sabe? Energias, mentores. Independente disso, rola a premonição. E rola pra todo mundo. Todo mundo que tem sonho, que tem sonho lúcido, em algum momento teve alguma premoniçãozinha. Nem que seja pequena, né? E quem, e quem, e normalmente quem não estuda, isso também tem, porque isso não é, isso é natural. Sabe? Você tem essas experiências, né? Isso é natural. Todo mundo tem alguma coisinha, lembra de alguma coisinha. Eu estou generalizando aqui, mas de uma forma genérica, não é bem assim, né? Então, tem bastante experiência aqui, também, que eu pude perceber coisas futuras. Porém, só percebi, obviamente, depois. Foi, por exemplo, há um tempo atrás, eu comecei a sonhar muito com a minha irmã. É, minha irmã, eu não vejo ela com frequência. Na verdade, raras vezes na minha vida eu a vi. Porque ela mora lá no Ceará, e eu moro aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. E a gente anda bastante, nós não fomos criados juntos, ela é irmã só par de pai. Mas, enfim, a gente não se encontra muito. Porém, eu comecei a sonhar com ela. Comecei a sonhar aqui em Foz do Iguaçu, comecei a sonhar com ela. Nunca tinha sonhado com ela. E comecei a ter sonhos fortes com ela. Sonhos de conexões profundas de amor. Sabe o amor universal? Aquele verdadeiro, que você não precisa abraçar, você não precisa estar perto, você não quer a pessoa pra si. O amor verdadeiro, aquele que irradia dentro de você e se espalha pelo ambiente, se espalha pelo universo. Esse é o amor verdadeiro. E eu sentia muito isso no sonho. Comecei a ter vários, é uma sequência. Eu não vou achar com você, porque são muitos. Já são, o que, uns 300 experiências aqui. Não vou achar agora. Então, comecei a ter bastante. Aí, pouco tempo depois, dois meses depois, eu não tinha planejado nada. Eu me encontrei com ela, lá no Ceará. Fui lá. Eu não pretendia ir lá. Eu fui fazer uma viagem, no Piauí, ir lá, conhecer. Acabei encontrando meu pai, a gente viajou pra outros lugares e acabou indo pra lá. E foi incrível. Eu gostei bastante do encontro. A gente nunca tinha tido um encontro assim. Como irmão mesmo, sabe? Pra conversar, coisa do dia a dia. Conversar, inclusive, sobre essas questões todas aqui que eu tô conversando. Então, assim, rola essas coisas. Aí, hoje em dia, quando eu começo a ter algum tipo de sonho, eu fico ligado. Muitas vezes eu me preparo pra alguma coisa que possa acontecer. E, normalmente, acontece. E eu já sabia que ia acontecer. Então, eu tava, ó, relax. Sabia que ia acontecer. Veja, isso também é uma coisa importante do sonho. Um tempo atrás, eu sonhei que o rapaz... Eu vi um senhor no hospital. E tinha uma senhora com ele no hospital. Ele, parece que já tava no fim e tal. Simplesmente sonhei isso. E eu fui lá, eu acho que... Não lembro direito, mas eu fui amparar. Se eu fui amparar. Pra, no caso, ajudá-lo a melhorar as energias pra fazer a passagem, né? Pra poder, é... Isso é a palavra, desencarnar. Pode ser, essa palavra é muito boa. Usado pelo Espiritismo. Pra desencarnar. Então, fui ajudar eles nesse processo. Isso eu falo no sonho, né? Vamos colocar como projeção astral, nesse caso. E também não sabia de nada. Só acordei, não tava lúcido também. Tava semi-lúcido. Acordei, ó. Aí, de tarde, aqui já acordado, a minha cunhada veio me falar de que... Que realmente o... Acho que o avô do namorado dela tava no hospital e tinha uma senhora lá. Que ele veio a falecer depois. Se eu não me engano, ele faleceu. Não perguntei. Não, elas falaram alguma coisa sobre isso. Então, veja. Essas coisas você vai lembrando. E é muito importante. Então, o diário dos sonhos é imprescindível pra quem tá estudando sonhos lúcidos. E pra qualquer pessoa que queira saber mais sobre si mesma. Aumenta muito. Você começa a lembrar muito mais. Hoje em dia, eu não escrevo na hora. Não escrevo mais na hora. Se acordei e escrevi, não. As imagens, elas já ficam mais fixas na mente. Por mais que o sonho seja tênue, ele demora mais pra poder sumir da mente. Demora, por exemplo, três, quatro horas. Então, tem tempo pra acordar, tomar um café e escrever tranquilamente, sem perder detalhes. Mas, no início, não. No início, era cinco minutos, quinze minutos, vinte minutos, já era. Já sumia tudo e eu não lembrava de jeito nenhum. Então, o diário dos sonhos é algo extremamente importante. Sabe? Ele é o seu guia interno. Isso aqui é uma parte de mim. Inclusive, eu tenho copa de tudo. Se eu perder, nossa. Eu tiro o xero que está e guardo. Então, isso aqui é uma parte de mim. É, sabe? É o meu subconsciente. Está lá dentro. Eu não consigo acessar. Eu não consigo acessar o subconsciente, assim, na sua plenitude. Então, ele está aqui dentro. Parte dele está aqui dentro. Sabe? Eu consigo acessar o meu subconsciente. Porque ele está aqui. Eu consigo ler. Essa é uma das maiores utilidades. Conhecer a si mesmo. Gratidão por esse momento. Fiquem em paz aí. E diário dos sonhos. Até mais. Até mais.